Boa tarde, Daternão! Ajuda nós aí, funcionários públicos, pelo amor de Deus, Daternão! Nós é ajuste salarial, nossos salários congelados, funcionários públicos, a polícia pedindo e implorando o pior salário do Brasil, Daternão! As coisas aumentando e nosso salário congelado! É só no nosso, Daternão! Tchau! Eu gostei de você falar desse jeito aí mesmo! É só no nosso, você começa a fazer o que esse homem falou aí! Você é de Minas Gerais, você é do Rio de Janeiro, você é do Norte, você é do Ordez, você é do Sul! É só no nosso, ele tem que gritar que nem esse homem aí! Grita doidado, porque se não gritar esses caras não ouvem! É assim como é o latino! Gostei desse homem gritando aí!